O novo filme de Alejandro González Inharito marcou o segundo dia do Estival de Cinema de Veneza. Bardo, ou a falsa crónica de algumas verdades, concorre ao Leão de Ouro, é descrito como uma comédia nostálgica. Acompanha a vida de um jornalista mexicano que vive nos Estados Unidos e regressa ao país de origem depois de ter recebido um prémio internacional. A viagem dá origem a uma reflexão sobre temas como identidade, sucesso, morte e família. Inharito já conquistou cinco Oscars, incluindo o de melhor filme, melhor argumento original e melhor realização. 22 anos depois de Amorcão voltou a filmar no México, Bardo é conscrito com Nicolás Jacobon, que também trabalhou com o realizador mexicano no guião de Birdman, vencedor de um Oscar. O filme será lançado na Netflix no dia 16 de dezembro.